NÃO SEMANDERA Madiba charmoso de candura africana Nasce de novo e toma-me em tuas mãos Que fervia de terror na minha aldeia Olha para a África e abraça outra vez Do alto das nossas consciências Do medo que quebra as correntes das nossas angústias E dê-nos o amor que tens em excessos Para oferecer ao meu irmão branco Quando me chicoteia na hora do descanso Chicote por amor, racismos por abraços E carentas por canetas vou aprender a escrever E a África de novo grita por ti Mandela Mandela Olha para a Africana e abraça outra vez Do alto das nossas consciências do medo Que quebra as correntes das nossas angústias E dê-nos o amor que tens em excessos Para oferecer ao meu irmão branco Quando me chicoteia na hora do descanso Chicote por amor, racismos por abraços E carentas por canetas vou aprender a escrever E a África de novo grita por ti Mandela Mandela Madiba Madiba charmoso de candura africana Nasce de novo e toma-me em tuas mãos Que fervia de terror na minha aldeia Olha para a África Olha para a África e abraça outra vez Do alto das nossas consciências do medo Que quebra as correntes das nossas angústias E dê-nos o amor que tens em excessos Para eu oferecer ao meu irmão branco Quando me chicoteia na hora do descanso Chicote por amor, racismos por abraços E carentas por canetas vou aprender a escrever E a África de novo grita por ti Mandela 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 Mandela